é isso aí galera mais um carro aí para quem está pensando em comprar um seminovo vocês podem ver cruze esse aqui é um 2012 passa para vocês aqui a as minhas impressões sobre essa nave bom passar aqui os pontos positivos negativos desse carro esse carro quando foi lançado em 2012 foi um sucesso tão grande e realmente o design dele está tão acima do Corolla do Civic que teve só aquela traseirinha arrumada que vendeu muito esse carro aqui é um espetáculo principalmente esse só quem já dirigiu um cruze mesmo vai entender o que eu estou dizendo direção extremamente leve airbag ABS tem tudo que o carro tem esse aqui é a versão mais simples que tem e ela já vem completa eu adoro esse painel dele com essa com esse detalhe o aqui não é macio ao toque mas o carro tem um acabamento incrível incrível o legal desse carro é a dirigibilidade você senta nele o carro abraça de uma tal forma é tão gostoso dirigir esse carro e o melhor câmbio manual sem esmacha isso faz toda a diferença nesse carro o cruz ele pegou uma fama aí de um carro que vamos dizer um carro que não que não anda que bebe muito que tem todos os seus defeitos e é um carro que vamos dizer ele tem muito mais ponto positivo que negativo mesmo o automático o automático ele também é seis marchas mas o carro além de não andar ele é manco tá ele ele bebe muito ele consome muito mais o ponto negativo desse carro na minha opinião é na versão automática ele é um ponto negativo porque pelo que eu falei agora bebe muito e não anda é um mico para andar esse carro já na versão manual é outro outro carro impressionante como muda e outro ponto negativo de todos os cruzes é o peso esse carro ele é muito pesado muito pesado mesmo então ele beira aí passa fácil de 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 mil e trezentos quilos que é é um peso considerável bom ele tem motor em alumínio vou mostrar o espaço para vocês 1.8 litro o carro tem tudo o espaço interno dele atrás é um espaço interessante mas não é um dos melhores o porta-mala dele é de 450 litros é um carro competente na proposta dele ele tem 144 cavalos porém no dinamômetro ele chegou aos 148 cavalos é um carro muito bom de dirigir muito gostoso principalmente na versão manual e tem tudo tem que ir pelo automático é tudo que você precisa tudo 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 não tem nada direção extremamente leve elétrica o carro é espetacular não tenho não tenho muitas ressalvas para falar desse carro não é é muito gostoso andar nesse carro para quem está pensando em pegar um cruze hoje um carro desse deve estar valendo na média de 48 a 52 mil esse é um 2012 eu estou falando hoje é dia fim 6 do 12 de 2015 é um carro que está com a quilometragem baixa quer ver é um carro que está com a quilometragem baixa lá 43 mil ou seja nós estamos no final de 2015 um carro 2012 que você consegue comprar um puta de um carro tá completo com com tudo 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 motor e alumínio enfim é um espetáculo esse carro ó vamos colocar aqui eu peguei a revista 4 rodas de agora e ainda assim ele está vendendo bastante ele foi o ele é o terceiro mais vendido perdendo o lógico dos japoneses né é Toyota na frente Corolla já o novo e o e o e o Civic em segundo mas o cruze vendeu mais que o Centra é nesses dois últimos meses gente é vale muito a pena entendeu é um carro caro zero beira aí seus 80 mil e oferece tudo ele é muito gostoso tudo é muito macio tudo muito macio você vai dar certo é macio o câmbio é macio o acabamento do carro é espetacular mesmo na versão mesmo nesse com contando com esse motor 1.8 o carro não deixa a desejar para quem não precisa pegar um trânsito pesado pode comprar de olho fechado é vale muito a pena pegar esse carro muito a pena mesmo porque na minha opinião se pegar 2012 ele Corolla Civic não tem outra opção o o design dele a a carroceria é é outra coisa é bem mais bonito que qualquer outro carro os outros não tem mais cara de tiozão enfim eu gosto bastante desse eu acho ele é o mais bonito de todos disparado fora que vem com rodar 17 vem com freadisco nas 4 rodas é foi eleito pela 4 rodas no desmonte de 60 mil km como carro é que menos apresentou desgaste então assim pô pensa carro aí com 43 mil km hoje com 50 mil você vai comprar o que? que oferece tanto conforto tanto espaço é com o carro presença do jeito que ele é você não vai encontrar outra coisa melhor vai pegar do mesmo segmento mas pra quem não precisa usar o carro em cidade grande isso aqui faz toda a diferença toda a diferença o o legal desse câmbio eu fui com ele pro sul de Minas e é longo demais o câmbio ele dá 150 de terceira consegui chegar e 200 de quarto isso mesmo é extremamente longo esse aqui tá pintado com as rodas grafite tá aí o filé de traseiro os detalhezinhos demais esse carro eu sou muito fã desse carro isso aí galera que tá pensando em cobrar um é de abraçar de olho fechado valeu tá aí Obrigado.